Em um milhão de estrelas Lembrar de outra pessoa era algo irredundante E o que foi tão bonito, tô guardando o mundo pra sempre Sei que no passado foi um cara inconsequente Mas o tempo passa e posso fazer diferente Ah, vou ligar a rádio que daqui a pouco toca A música que eu fiz só pra marcar na nossa história O amor bateu de novo e eu já tô abrindo a porta Se nasceu de novo e eu não vou deixar embora Ah, vou ligar a rádio que daqui a pouco toca A música que eu fiz só pra marcar na nossa história O amor bateu de novo e eu já tô abrindo a porta Se nasceu de novo e eu não vou deixar embora E pra cantar com a gente nossos irmãozinhos Breno e Caio Cesar Em um milhão de estrelas encontrei a sua lua Joguei meu corpo ao vento, fui parar na sua rua Eu tô vivendo um meio tão distante e sozinho Eu sinto me enganando, me perdendo no caminho Lembrar de outra pessoa era algo irredudante E o livro é tão bonito, tô guardando o mundo pra sempre Sei que no passado fui um cara inconsequente Mas o tempo passa e posso fazer diferente Ah, vou ligar na rádio que daqui a pouco toca A música que eu fiz só pra marcar na nossa história O amor bateu de novo e eu já tô abrindo a porta Se nasceu de novo e eu já tô abrindo a porta Se nasceu de novo e eu não vou deixar embora Embora não O amor bateu de novo e eu já tô abrindo a porta Se nasceu de novo e eu não vou deixar embora Embora não Embora não Deixar embora não Deixar embora não Valeu gente, um beijo no coração Deus menino, tamo junto Obrigado gente Valeu gente, bom demais A gente que agradece Deus já abençoa esse projeto que com certeza O Brasil já conhece e vai conhecer ainda mais Obrigado de coração, viu Valeu gente, sucesso pra vocês A gente tá feliz demais Obrigado E quem gosta de meu Robertinho, levanta a mão aí Valeu gente Obrigado, meuzinho Obrigado, viu Tamo junto